I would love you anyway Oi bonitas, tudo bom com vocês? Gente, hoje a dica é para as loiras Eu vou falar de matizador da Trivit E este kit veio nessa necessaire linda Olha isso Antes de mais nada, tá? Eu vou passar o videozinho para vocês do meu cabelo como ele estava antes Eu fiquei uns 10 dias sem matizar o cabelo E deu uma leve oxidada Ele não está oxidando muito porque ele está recém descolorido Mas eu vou passar o vídeo e já volto para mostrar para vocês Esse aqui é o antes, tá? Não está muito dourado o meu cabelo, nem muito alaranjado, amarelado Porque está com luzes recentes Mas já tem uns 10 dias que eu não matizo ele Então aqui já tem umas nuancesinhas douradas Aqui também, olha, a raiz começa a oxidar mais Porque é a parte mais escura, né? Então este é o meu antes, tá? Ele está levemente mais douradinho Mas é pouca coisa Mas acho que vai dar para ver a diferença com o produto Então hoje eu vou usar o quê? Eu vou lavar com um shampoo matizante, tá? E vou finalizar com o condicionador, tá? Não dá para usar os três porque os três são bem potentes O shampoo sozinho matiza, o condicionador sozinho matiza E a máscara hidratante também matiza E ela é a mais forte Então quando eu uso ela, eu uso ela sozinha Eu não uso o shampoo e nem uso o condicionador Mas hoje eu vou lavar com o shampoo, tá? Que já matiza muito E finalizar com o condicionador Só vou usar os dois produtos, tá bom? E eu volto aqui com o resultado para vocês Olha, está aqui o resultado Eu sempre gosto de vir mostrar aqui na mesma luz, né? Eu só lavei o cabelo e deixei ele secar naturalmente Olha como matizou Lembra que estava meio com o fundinho dourado? Olha, até aqui, ó Raiz tudo Olha a cor que bonita que fica Você vê? E eu usei o shampoo e o condicionador Tá vendo? Ele não manja o cabelo, ó Tá bem Ainda está até molhado aí no cabelo Mas olha Olha, não passei nada, tá? Olha como o cabelo está macio, ó Ó, o cabelo está maciozinho, maciozinho Tudo hidratado Olha, um matizador, gente Um shampoo e um condicionador que matiza Antes de falar aqui do resultado Dessa linha no meu cabelo Eu vou falar um pouquinho mais de cada produto, tá? Então, a linha toda Ela contém queratina, óleos vegetais E um óleo especial Que é o óleo de camelina dourada É um óleo que não é muito conhecido Mas é um óleo altamente nutritivo Hidratante Com ácidos graxos Vitamina E Maravilhoso pra reparar e hidratar o cabelo Então, assim A linha toda contém esse óleo Ou seja, vai hidratar o seu cabelo, tá? O shampoo, enquanto eu falo Eu vou mostrando aqui, tá? As características e cor O shampoo, ele é bem cremosinho, tá? Ele não é aquele shampoo transparente Ele é meio perolado Típico de shampoo Que hidrata, tá? Ele realmente não resseca o cabelo Na hora que você passa Você sente o cabelo limpo Sente o cabelo matizado E você não sente aquele ressecamento, tá? Meu cabelo tá extremamente solto Macio e limpo O cheiro da linha toda É um cheiro suave Não tem nada muito demais Assim, um cheiro Um cheiro gostoso e agradável, tá? Já a máscara matizadora Ah, deixa eu falar outra coisa E o que eu gostei nesse shampoo É que ele é bem roxo Mas ele tem uma nuance azulada Então, ou seja Ele sozinho já limpa um pouquinho Dos dourados e dos amarelinhos, tá? Já a máscara hidratante Ela tem as mesmas componentes praticamente Só que ela é bem espessa, né? Ela é bem grossa, sabe? Bem tipo de máscara mesmo Só que ela é bem azul Gente, ela é um azul tão intenso Tão bonito E você sabe que o tom azul Ele matiza o dourado Os tons roxos matizam os amarelinhos Então, assim O shampoo já dá uma pré-limpeza Nos dourados e nos amarelos Aí você vem com essa máscara aqui Pra quem tem cabelo dourado Vai terminar de matizar E dar uma super hidratação Eu não usei ela hoje Mas depois eu vou mostrar o resultado Só com essa máscara aqui Um shampoo comum, tá? E o condicionador Já diferente da máscara Ele é bem roxinho Ele é um pouco mais claro E menos consistente, tá? Tem a mesma coisa na composição Queratina Gente, apesar de ter queratina Nos três produtos Eu tenho usado a linha toda Várias vezes E realmente O fato de ter queratina Não tá enrijecendo meu cabelo Não tá endurecendo nem nada, viu? A quantidade não é suficiente Pra fazer aquela reconstrução pesada Mas sim pra repor um pouco de massa E o cabelo ficar extremamente macio E o condicionador Ele já é bem diferente do resto Ele é um roxinho mais claro E não muito consistente E na hora que você passa também Você já sente o cabelo mega Macio Sedoso Os três produtos Hidratam o cabelo Os três deixam o cabelo macio Os três matizam Dá pra usar até os três juntos? Dá Talvez num cabelo claro como o meu Eu diria assim Shampoo e condicionador Ou máscara sozinha, tá? Os três eu acho que é bastante Porque ele é bem pigmentado mesmo Uma coisa que eu gostei muito dessa linha É que ele não é aquele produto Que gruda muito na mão Já te expliquei Todo vídeo eu vou te explicar Matizador que você passa E pigmenta demais a mão É aquele que vai grudar no teu cabelo E quando você enxágua Vai ficar o pigmento E você vai acabar ficando com o cabelo azul ou roxo Esse já não acontece isso Ele sai fácil Ele pigmenta levemente Mas é muito pouco, tá? Eu usei Eu lavei o cabelo Eu geralmente eu uso shampoo E deixo uns três minutos Ele agir no cabelo, tá? Porque ele já faz a matização Na hora que você passa Você já vê a cor mudar Depois eu passo o condicionador Também espalho bem E deixo também agir três minutinhos E enxágua No meu cabelo Que é muito clarinho Eu gosto de finalizar Com um outro condicionador Qualquer que seja branco Por quê? Eu passo Massageio Eu puxo bem E assim Quando eu faço assim O condicionador que era branco Ele sai azulado Então, ou seja Você acaba tirando o excesso de pigmento Desse cabelo O que evita ele ficar azulado Manchado Chumbado, tá? E a linha é maravilhosa Gente Ela abrange tanto os cabelos dourados Quanto os cabelos amarelos E eu diria assim Que vale a pena o kit completo Porque assim O preço que tá É quase o preço de um matizador Sozinho Então, você vai ter Um shampoozinho Pra usar duas vezes na semana Pra evitar que o shampoo Come um desbote Você vai ter um condicionador Pra intercalar Tanto com o shampoo Da própria linha Quanto um outro shampoo E a máscara que é mais potente Pra quando você precisar De uma matização mais pesada Tá? Enfim É uma linha bem completa E olha aqui o resultado, gente Olha a cor desse loiro Olha que bonito Olha o brilho Olha a maciez desse cabelo Olha Shampoo E condicionador Que eu usei da Trivity, tá? Só o shampoo e o condicionador Finalizei com um condicionadorzinho Acho que foi o E a Masterol De coco Só pra tirar o resto do pigmento E é isso, gente Olha que linha maravilhosa Parece, sabe o que? Cabelo de salão Quando você faz o cabelo no salão É isso, gente Uma linha profissional Com um preço muito acessível Eu super aproveito Ah, a máscara e o condicionador É liberado pra low pool, tá? Não tem petrolatos, tá? Tem silicone, mas não tem petrolatos O shampoo já contém sulfato Então não é liberado Mas pra quem não faz as técnicas Minha filha, se joga Porque é babado Gente, eu tô apaixonada pela cor que ele deixa Ele deixa bem platinadinho mesmo, tá? Olha Aqui às vezes pode até parecer que tá dourado Mas é a luz aqui que eu tô E, enfim Super mega aprovado Se você for comprar a Mukirana Beauty Não se esqueça que além do preço promocional Desse kit Que vem nessa necessaire linda aqui Você ainda tem 5% de desconto Se usar o meu cupom Miga Você que tá aí com esse cabelo loirante Esse cabelo cor de fandango Esse cabelo todo ressecado Minha filha Tá esperando o quê? Se joga porque essa linha aqui Eu garanto É babado É isso aí meninas Espero que tenham gostado da dica Essa linha entrou na minha lista De matizadores preferidos Porque não mancha Não resseca E cumpre o que promete E se você gostou Dá um joinha aí Dá um curtir Gente, vai Custa nada Cai o dedo E se não se inscreveram Se inscrevam no canal Eu tenho muitos produtos Pra resenhar pra vocês Tá? Ó Um beijo E obrigado por assistir Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau